O deslizamento de terra às margens da BR-116, próximo à Delegacia de Polícia Civil em Caratinga, aconteceu na madrugada do dia 7 de dezembro de 2020. Por causa do deslizamento, parte de uma casa desmoronou e seis veículos, sendo cinco carros e uma motocicleta, foram arrastados pela terra. Outros prédios na localidade foram afetados e precisaram ser evacuados. O acidente não registrou nenhum ferido, mas deixou mais de 50 famílias desabrigadas. Nesta quarta-feira, um ano após o acidente, as famílias moradoras do residencial Iris, prédio que precisou ser totalmente desocupado por segurança, afirmaram que nada foi feito por eles desde a data do acidente, apesar de um eliminar concedida pela Justiça Local ter determinado a realização de obras emergenciais de contenção e pagamento de aluguel a todos os moradores que foram obrigados a desocupar seus imóveis. Hugo Mendes, síndico e morador do condomínio, explicou que a Defesa Civil interditou o prédio por segurança, mas que a edificação não foi condenada. Entretanto, caso nada seja feito, novos deslizamentos poderão acontecer e afetar a estrutura do prédio. Ele destacou que com as chuvas tem mais terra descendo e o asfalto também está cedendo. Passou um ano em que ocorreu deslizamento e até o momento, nós que somos proprietários, estamos sem ajuda nenhuma sequer. Sendo quatro réus envolvidos, o município de Caratinga, a Pressanger, também conhecida como Britadora São Geraldo, a imobiliária Silva Araújo e o Henrique da empresa Agromarque. Todos esses réus foram, que ocasionaram o problema aqui que nós ficamos sem nossas moradias. Um ano se passou, o Ministério Público entrou com uma ação civil para pedir ajuda de aluguel para todos nós. Infelizmente, até o momento, nenhum desses réus está cumprindo com o que foi solicitado. Então, nós estamos ficando no prejuízo até o momento. Foi pedido uma ajuda de aluguel, até o momento não chegou, disseram que o prédio, por exemplo, o prédio está evacuado por questão de segurança, o prédio não está condenado. Mas só podemos voltar quando a obra de contenção também for realizada para a segurança de todos. O município de Caratinga entrou com uma lei lá para nos isentar do IPTU também. Porém, até o momento, a lei não foi sancionada pelo prefeito. Também continuamos, então, a pagar aluguel, financiamento, IPTU e condomínio, porque desse prédio e de onde nós estamos morando também. Tem proprietários que perderam o apartamento por não conseguir pagar duas contas e a Caixa Econômica Federal pegou o apartamento de volta e está leiloando. Então, até o momento, estamos só no prejuízo. Hugo ressaltou as dificuldades enfrentadas pelas famílias, que precisam, além de pagar o financiamento do imóvel, arcar com o custo de outro aluguel, condomínio e impostos. De acordo com ele, alguns moradores já perderam o imóvel e outros já pensam em fazer o mesmo e deixar de pagar as parcelas do financiamento. Hugo disse que as famílias apenas querem voltar para suas casas com segurança. E nós, como proprietários, não queremos dinheiro, queremos poder voltar para os nossos lares, onde nós compramos com o nosso trabalho, juntamos dinheiro, compramos e até vivíamos tranquilamente. Agora vem com essa época aí, um ano depois, e nada vem sendo feito para nos ajudar. Uma época de inflação, tudo subindo o preço e nós, proprietários, só no prejuízo. Ninguém está nos ajudando, prejuízo total. Muitos estão pensando em parar de pagar o financiamento e perder o apartamento, porque não tem mais como continuar. Um ano, já estamos perdendo totalmente a esperança. Em nosso município, vemos aí o prefeito gastando dinheiro com iluminação lá na praça de Natal. Nada contra isso, mas também ele não veio nos ajudar aqui. Isso também teve participação do município. Um ano, ele não ajudou até o momento. Não sentimos seguro, acho que ninguém se sentiria seguro ao retornar aqui, visto que dois dias antes do incidente, ouvimos barulho de concreto rachando. Entramos em contato com o Glauco, da pressanja, e informamos ele, ó, o concreto está rachando. O muro da casa do Lucas, que até cedeu ali, caiu parte dela, apareceu uma rachadura de um dia para o outro, sendo que dois dias atrás já estava fazendo obra no muro e tinha acabado de consertar. Em conversa com o Glauco, ele falou, não, tudo tranquilo, é tudo normal. Aí você vê que dois dias depois aconteceu tudo isso. Segurança, nós não podemos ter. A pessoa que é técnica, especialista nisso, dizia que era, pode ficar tranquilo. E olha o que aconteceu. Como vamos ter segurança? Só podemos voltar aqui e só queremos voltar quando tiver tudo feito, a obra de contenção. O asfalto ali perto dos triplex, ele está cedendo mais, abrindo mais um espaço no chão. O vidro está quebrando as casas, então você vê que está descendo, que está cedendo o terreno, sim. Se continuar desse mesmo jeito, com esse descaso que estamos tendo, a tendência é só descer mais terra. E aí, o que então estava apenas interditado por segurança, pode ser agora condenado, que é o nosso prédio. Porque se continuar descendo mais terra, vai afetar a estrutura do prédio. E aí o prejuízo é muito maior. Antônio Frederico também é morador do Residencial Íris. Ele falou sobre o descaso com os moradores e o aumento da insegurança com a chegada do período chuvoso. É muito triste a situação, porque, como disse o nosso amigo Hugo, saber que já tem colegas nossos, vizinhos, que já estão perdendo o apartamento, a morada que era tão sonhada. E o descaso com o nosso, que somos moradores aqui do Residencial Íris, é muito grande. A insegurança, nós temos de voltar, aumenta cada vez mais com os períodos de chuva. Eles não têm reparado, mas a terra está descendo, está descendo. E quanto mais deslizamento devagarzinho tiver, por dentro de terra, vai acontecer o pior. Se não for feito nada, rápido, para ajudar nós aqui. E a questão de pagar o financiamento do imóvel está apertado, porque pagar financiamento do imóvel, pagar prestação, pagar aluguel e mais condomínio, sim, está apertando e muito. Está prejudicando muito o nosso bolso. Abra sua conta de ídolo. Cicóbica de Cooper. Deixe a cooperação fazer parte da sua vida. Participe do Estação Cafés Especiais e descubra os melhores cafés de Caratinga e região. Serão os melhores cafés do 4º Concurso de Qualidade dos Cafés da região de Caratinga. Dia 11 de dezembro, a partir das 10 horas da manhã, acompanhe a live da premiação no canal do YouTube da Docton TV. O 4º Concurso de Qualidade dos Cafés da região de Caratinga. Realização é Mater Minas. O que você avalia ou escolheu uma faculdade? Na Docton, o ensino é ágil, conectado e flexível. Você escolhe entre a formação presencial, semipresencial ou EAD. Uma delas é do seu jeito, no seu tempo. Valorizamos a experiência do aluno através de uma vivência transformadora e conectada com o mercado. Participe do nosso processo seletivo e receba também acesso à plataforma da English Life. Acesse docton.edu.br. Docton, no seu jeito, no seu tempo e conectado ao mercado.